Quando você está escrevendo os seus textos acadêmicos como projetos, dissertação ou tese, fica na correria para organizar as referências? Então não saia daí e confira essas ferramentas que vão te ajudar muito nessa empreitada e mudar completamente a sua forma de organizar as referências do seu trabalho. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte do canal SejaPHD, desmistificando a pós-graduação. No vídeo de hoje nós vamos entender o que são os gerenciadores de referências e quais são as suas vantagens, quais gerenciadores existem, se eles são gratuitos e vou também no final demonstrar como que usa um deles. Como eu já comentei em vídeos anteriores, eu comecei a escrever os meus textos acadêmicos como artigos, projetos e também o TCC, ainda na iniciação científica. Naquela época eu adorava rever as referências manualmente, ou seja, eu ia lá no texto, olhava todas as referências que tinha e verificava se elas estavam lá na lista de referências no final do arquivo. Além disso, eu observava se toda a formatação daquelas referências estava correta e de acordo com o estilo que eu precisaria, a depender da revista, por exemplo. E eu achava aquela atividade até terapêutica. Por quê? Porque eu conseguia fazer aquilo, por ser muito repetitivo, eu conseguia fazer ouvindo uma música, em um momento mais de descontração. Por quê? Porque quando eu vou escrever, eu preciso de concentração total e também de absoluto silêncio. Eu não consigo escrever se eu estiver no barulho. Então, por isso que eu gostava de arrumar as referências. Mas naquela época, o volume de referências não era tão grande. Eram, sei lá, umas 30 referências. Então, dava para fazer isso. Quando eu entrei no mestrado, aí o volume de trabalho aumentou. Aumentaram os projetos, aumentaram os artigos. Aqueles artigos que eu trabalhei na iniciação científica começaram a voltar e ser rejetados, que a gente sabe que é muito difícil publicar um artigo de primeira. Então, normalmente, eles voltam. Quando eles voltam da revista, a gente precisa ir lá e organizar as referências e a formatação do artigo de acordo com a nova revista que se pretende publicar. Somado a isso, eu ainda tinha também a dissertação. Então, aquele prazer que eu tinha de organizar as referências, ele começou a não ser mais tão legal assim. Foi aí que, conversando com um amigo, ele me falou que ele usava um gerenciador de referências e que ele poderia me ensinar a utilizá-lo. E aí, a minha vida mudou completamente. Hoje, eu não escrevo mais nada se eu não tiver um gerenciador de referências do lado para me ajudar. Mas o que são os gerenciadores de referências? São softwares que podem ser instalados no seu computador ou podem ser utilizados online, que tem três funções, basicamente. Eles podem pesquisar, podem armazenar e também organizar as referências do seu trabalho enquanto você escreve. Não é incrível? E quais são as vantagens desses gerenciadores de referências? Bem, as grandes vantagens deles é que eles podem, por exemplo, enquanto você escreve, você já vai inserir a referência de forma automática. Então, você escreveu uma frase, pede para o gerenciador inserir para você a referência. Ele insere, além de no texto, ele vai inserir já automaticamente uma lista lá no final do arquivo. Então, isso te dá uma grande praticidade no momento da escrita. Além disso, você evita que alguma referência seja esquecida. Porque quando a gente faz isso de forma manual, é muito comum que a gente termine esquecendo uma referência ou outra porque a gente deixa no momento para arrumar no final. Também é uma grande vantagem dos gerenciadores se você precisa mudar o estilo. Então, estou aqui escrevendo na norma da BNT, aí depois eu lembro, eita, tem que escrever em Vancouver. Então, nesse caso, você não precisa ir lá e mudar toda a formatação manual. Automaticamente, com um simples clique em um botãozinho lá, o gerenciador já consegue mudar isso para você. E isso é muito mais comum quando a gente pensa em artigos. Quando os artigos são recusados pelas revistas que a gente recebe e faz todas as correções e precisa mandar de volta, a gente precisa mudar todo o estilo da referência. E aí, com o gerenciador, isso se torna muito simples e muito rápido. Demais, né? Eu não vivo mais sem um gerenciador de referências. Outro grande benefício é que ele otimiza muito o tempo do pesquisador. De que forma? Porque, como ele vai fazendo toda essa parte automatizada, o pesquisador vai ter um tempo livre aí para conseguir ler mais trabalhos. Trabalhos que vão contribuir com a riqueza da pesquisa. Quando você se debruça para ler mais, consequentemente, que tanto a sua escrita fica melhor, quanto a relevância, a forma como você vai tratar o assunto, ela fica muito melhor. Tem também outra ferramenta que o gerenciador tem, que é de identificar os trabalhos mais importantes na área. Então, por exemplo, você trabalha aí em uma área, sempre vai ter um grupo que tem um destaque maior, uma revista que publica mais naquela área, quais são os trabalhos de maior impacto naquela área, maior nível de evidência e tal. Então, o gerenciador também consegue ter esse filtro e fazer esse trabalho aí para você. Então, depois a gente já fez um post no Instagram até sobre nível de evidência, fator de impacto, então depois você pode dar uma lida lá para se aprofundar mais. E outra grande vantagem que eu achei usando os gerenciadores é na hora de escrever revisão sistemáticas. De escrever não, de organizar os artigos, melhor dizendo. Por quê? Eu consegui fazer todas as minhas buscas, de todas as bases de dados dentro do gerenciador de referência e aí depois eu fui seguir a sistematização da revisão. Fui remover duplicadas, já dá para ler também os resumos, fazer seleção de títulos. Então, eu achei muito mais prático, por exemplo, do que usar o Excel. Porque ali, no gerenciador, eu já consegui fazer tudo isso quando eu já tinha todos os meus artigos selecionados, aí eu fui lê-los na íntegra para então escrever a revisão. Então, também é outro grande benefício dos gerenciadores de referências. Mas você já deve estar curioso para saber que gerenciadores são esses, não é verdade? Bem, eu separei alguns deles aqui para vocês. E vou deixar o link de acesso para esses gerenciadores na descrição desse vídeo, tá? Então, você pode acessar lá os links e conhecer esses gerenciadores. Bem, quais são esses gerenciadores? Nós temos o EndNote, que possui uma versão tanto para computador quanto uma versão web. Temos o Mendeley, temos o Zotero, temos também o F1000 Workspace, temos o JaviRef, temos o SiteLike, o que mais? Temos também o RefWorks. Então, todos esses gerenciadores, eles são muito simples de usar. Normalmente, eles possuem um mecanismo bem semelhante. Mas, dentre todos esses, os mais utilizados são o EndNote, o Mendeley e o Zotero, tá? E qual é a minha dica, então, para você? É dar uma olhadinha em todos eles, ver mais ou menos como que usa. Tem tutorial na internet para usar todos esses. E hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial de como usa o EndNote, tá? Então, esses três, né, Mendeley, EndNote e Zotero, são os mais utilizados. E a minha sugestão é que você conheça lá e use aquele que você sentir mais facilidade. E então, comece a usar ele para sempre. E aí, assim, não vai ter confusão. Embora o EndNote para computador seja pago, assim como o F1000 Workspace também é, mas eles possuem uma versão gratuita que é a versão web, certo? Às vezes, os programas de pós-graduação, eles disponibilizam uma licença para o EndNote, por exemplo. Eu tive sorte de, durante o doutorado de sanduíche, eu conseguir a licença para o EndNote para computador lá na instituição onde eu estudava. Então, hoje eu só uso o EndNote e particularmente gosto bastante dele. Mas, outros amigos meus preferem usar o Mendeley, por exemplo. Então, é mais questão de gosto mesmo. Cada um vai se adaptando, né, da melhor forma e com o gerenciador também que tiver acesso. Dentre esses gerenciadores, o Mendeley termina sendo o mais utilizado, porque por ele ser simples de usar, pelos recursos que ele oferece e também por ele ser gratuito. Para você ter uma ideia, o Mendeley possui até um aplicativo para celular, que é o Mendeley Reference Manager e aí tem um nomezinho lá, LITE, L-I-T-E. Então, se você tem um aparelho do sistema Android, você pode baixar esse aplicativo, então, e aí ver se ele vai ser útil para você também, tá? Agora, eu vou fazer um exemplozinho aqui de como que a gente pode usar o EndNote só para vocês conhecerem os principais recursos que ele oferece. Então, vamos lá. Eu separei aqui uma frasezinha bem simples, né, que já é de conhecimento único, né? Então, por exemplo, foi o que eu escrevi. Então, essa é uma frase que é de domínio público, todo mundo sabe, mas como não é uma coisa que eu inventei, eu preciso referenciá-la, né? Então, como que a gente faz para procurar essa referência, por exemplo? Então, eu já tenho aqui instalado no meu computador, né, o EndNote, como eu falei, eu tenho a licença para usá-lo, e eu tenho o plugin dele aqui no meu Word. Então, o que é que eu posso fazer? Eu gosto de ir na internet, vejo aqui no PubMed, onde eu mais utilizo, então eu coloco o artigo que eu quero usar para referenciar essa frase. Então, por exemplo, eu já separei aqui, é um artigo de 2014, do Arda, e aí, como que eu faço, então, para enviar essa referência lá para o EndNote? Eu poderia fazer tanto dentro do EndNote, mas eu prefiro fazer via PubMed. Então, eu clico aqui, enviar para, vou aqui, ó, Citation Manager, e vou criar um arquivo. Então, ele vai baixar o arquivo dessa citação. Quando ele baixar esse arquivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou clicar aqui, vou dar dois cliques nele, mas antes eu preciso ter o meu EndNote aberto, então eu volto aqui no Word, abro o EndNote de dentro do Word mesmo, posso abrir fora, tanto já dentro do Word, não tem problema, eu sempre abro aqui já direto. Então, abro o EndNote. Fecho essa calinha aqui, essa segunda, pronto. Uma vez o EndNote aberto, eu vou lá naquele download da referência, da citação, né, e dou dois cliques. Aí ele já vai carregar diretamente lá na minha biblioteca do EndNote, certo? Antigamente, eu usava uma biblioteca única para todos os artigos e trabalhos que eu fazia. Hoje, eu uso a biblioteca separada. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca só da tese, eu tenho uma biblioteca para cada artigo, mas não vejo diferença em utilizar tanto aquela grande, quanto umas bibliotecas separadas. Hoje, eu faço separado, mas por organização, tá? Então, baixei aqui a minha referência já dentro do EndNote. E aí, o que eu faço? Eu vou lá no meu arquivo e agora, a mais do que vai acontecer. Então, eu venho aqui, inserir citação, seleciono aqui, por exemplo, eu quero a do Arda. Então, eu vou digitar o nome Arda, vou aqui em procurar, ele já aparece para mim e eu clico em inserir. E aí, tcharam, já apareceu tanto no texto a referência, quanto ele já criou automaticamente uma lista no final do arquivo. E aí, eu vou conferir, então, qual é o estilo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com o estilo ABNT, né? Autordata, então ele já veio direitinho com o etiol em itálico, né? E com toda a formatação que a ABNT precisa. Mas, se eu quiser fazer, por exemplo, no estilo Vancouver, né? Então, eu vou clicar aqui no estilo e vou procurar Vancouver. Quando eu clico lá, automaticamente, ele já muda o estilo de autordata para número, que é o que o Vancouver faz. Mas, você pode se perguntar, e se eu quiser um estilo que não tem dentro da biblioteca do EndNote? Então, por exemplo, se você quer trabalhar com o estilo de uma revista nova, que não tem aqui, também é muito simples. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no Google a revista Dermatology, por exemplo. Então, eu venho aqui, ó, Dermatology Journal. Aí, eu já posso colocar, ó, EndNote Style. Por quê? Ele vai abrir uma página só do EndNote, que vai ter os estilos de todas as revistas que eu quero. Então, eu já coloco assim no Google e ele já aparece aqui para mim, ó, né? Que é da revista Dermatology. Então, o que é que eu faço? Eu desço aqui e faço o download do estilo. Quando ele baixa o estilo, o que é que eu vou fazer? Eu pego, clico aqui em mostrar na pasta, dou um Ctrl X, né? Recorto isso daqui. Vou lá no meu computador, abro a pasta que tem o arquivo de instalação do EndNote. Então, eu vou aqui, ó, arquivos, arquivos de programa, EndNote X8. Aí, eu clico aqui na minha página, na minha pasta, desculpa, estilos, e eu dou um Ctrl V. Quando eu dou o Ctrl V, ele vai perguntar se eu dou permissão, né? Para que ele consiga fazer essa, continue a fazer essa operação. Aí, eu digo aqui e continue. Então, ele move rapidinho, e aí, já aparece aqui, ó, a revista Dermatology, o estilo dela. E agora, o que é que eu faço lá no meu Word? Eu venho aqui, ó, no meu documento, vou aqui em estilo, e vou clicar em selecionar outro estilo. Então, é só eu procurar o estilo aí dessa revista. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Pronto. Dermatology. Então, dou um OK, e automaticamente, ele já mudou de novo o estilo. Além disso, eu já tenho esse estilo guardado aqui na minha pastinha. Se outra vez eu quiser usar o estilo dessa revista, eu não preciso mais adicionar esse estilo aqui no meu EndNote, porque ele já foi adicionado uma vez. Não é muito simples? Então, se eu quiser escrever mais uma frase, eu faço a mesma coisa. Escrevo a frase, vou lá, baixo a minha referência, e já vou inserir. Se for uma referência que eu já tenha, é muito mais rápido, porque eu só vou em inserir referência. Nesses casos, é até melhor. O quê? Porque você não sai da linha de raciocínio, né? Você está ali escrevendo uma frase, está no momento de concentração, então, vai ali rapidinho, insere a referência, né? Não esquece do que estava escrevendo, e também não esquece de inserir a referência. Então, por isso que eu digo que o EndNote, ele é maravilhoso, e em situações em que eu estou escrevendo que eu não posso usar ele, né? Por exemplo, sei lá, se eu estiver escrevendo uma patente, normalmente em patente, eu tenho que colocar a referência inteira dentro do texto. Aí ali eu preciso fazer isso manual, aí eu já acho um saco, né? Antigamente, eu adorava fazer referência manual. Hoje, eu já não gosto mais, porque eu já estou acostumada a fazer tudo automático. Então, assim, EndNote, gerenciador de referência maravilhoso. Então, resumindo, escolha um gerenciador de referências que você mais se sinta à vontade para usar, e use-o sem restrição. Toda vez que você for escrever os seus textos, você vai ver que vai sobrar muito mais tempo para o seu processo criativo de escrita, de pensar o que é que você precisa fazer para escrever, qual é a melhor referência para usar. Então, não deixe de usar os gerenciadores de referências. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda ficou alguma dúvida sobre os gerenciadores de referências? Então, deixe aqui nos comentários, que nós vamos ficar muito felizes em te responder. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e também compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que você sabe que também precisa dessas informações. Até a próxima!